E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Playstation! Então pessoal, estamos com a dica aqui de um bug de um jogo, para você baixar de graça, o jogo paga, beleza? Bora lá? Ai delícia! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então estamos aqui já na Playstation Store. Vamos lá, pesquisa. Opa, já está até indo lá. Resident, é esse mesmo. Bora lá. Vamos jogar para baixo. Opa, mais um, mais um, mais um. Demon, é isso mesmo. Vamos lá, iniciar a Demon. Opa, já abriu aqui em. Não existe os dados salvos. Se é necessário criar uma conta, salvo para... Sim. Vamos criar sim, né? Ok, R$99,50. Vamos comprar. Comprar. Orooo, apareceu aí em. Confirmar compra. Resident Evil 7, Pearl Shard. Pearl Shard. Pearl Shard. Beehight. Eu tá de Briequeixo ITB, cara? É isso aí, apareceu em. Resident Evil, gratuito, gratuito com PS Plus. É, vamos lá Confirmar a compra Aceito Opa, jogou completo, hein Um item do preço da compra é zero Continuar a compra, voltar ao aplicativo Vira a lista de transferência Vamos ver a lista de transferência, né Já que ele é, você falou, vamos lá É claro Opa 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 É isso aí pessoal, vou deixar só esse texto Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá dica, hein Felicidade Jogo totalmente grátis pra quem tem a plus, beleza É isso aí, se você gostou do vídeo, dá joinha Compartilha, inscreva-se no canal É nóis, Alain Playstation Transcrição 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 e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal